Eu acredito que para suprir o déficit que existe hoje no mercado, tem que partir para a industrialização, não estou vendendo só o steel frame nessa colocação, a gente tem outros sistemas industrializados, tem espaço para todo mundo, o que eu não acredito é que a gente vai conseguir algum resultado de obra, de déficit, de cumprimento de déficit, construindo da forma que se constrói hoje. A alvenaria não tem a produção necessária, os insumos na praça não estão adequados, não conseguem essa velocidade, então tanto o steel frame quanto outros sistemas construtivos industrializados seriam a solução. E aí Obrigado.